Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vamos mostrar o trailer da Ranked, aí de todas as roletas, e galera, antes de mais nada, deu treta feia aí entre o Free Fire aí com o PUBG, tentaram cancelar, cara, deu mó rolo aí, deu mó briga, eu botei a minha opinião a isso no primeiro comentário fixado por mim, não podia deixar de falar da treta, né, então tá no primeiro comentário fixado por mim, o que eu achei dessa treta aí, pô, desnecessária aí entre o Free Fire e o PUBG que deu mó rolo aí, mó briga, olha o primeiro comentário, tá gente? Agora eu vou mostrar o trailer da Ranked e queria saber também a opinião de vocês, o que vocês acham, então deixa no comentário aí se vocês vão achar legal o personagem da Ranked, o trailer, o trailer das roletas, qual a opinião de vocês em relação a o teaser que eu vou mostrar nos trailers, galera? Então aqui ó, a gente tem o trailer da Ranked, né, como vocês podem ver que saiu hoje, esse personagem é questão de gosto, vai ter uma galera que eu acho que vai gostar, né, quem gostar bota no primeiro comentário, e quem não gostar eu também entendo, galera, é gosto, personagem, skin, é muita questão de gosto de cada um, né, mas eu particularmente, na minha humilde opinião, eu achei um personagem legal esse daqui, galera, eu curti, por que que você curtiu, Zika? Não tá uma skin muito colorida, tá mais raiz, tá mais padrão, eu particularmente gosto, né, de jogar com uma skin mais raiz, mais padrão assim, e esse aqui eu achei muito bonito, muito sinistro, na minha humilde opinião, eu gostei desse personagem, tá gente? Mas aí deixa no comentário a opinião de vocês, se vocês gostaram dele ou não, tá gente? Mas eu curti bastante ele, achei bem legal a skin dele em geral. Aí, galera, como vocês podem ver, né, ainda dá um toque a mais, né, chegar assim, tipo o trailer, sendo que tal a noite, né, gente? E aqui, tem aí a parte das roletas, né, como vocês podem ver, galera, essa roleta aqui, né, que eu brinco que é nostalgia, né, da temporada de Faroeste, cara, dá um ligue nesse personagem, olha que lindo, cara, olha a arma que show de bola. E eu acho, eu acho que lembra muito, né, a temporada de Faroeste, galera, eu acho muito legal, muito bacana, curto bastante essa roleta, porque ela é uma roleta nostalgia, né? Essa aqui, por exemplo, já é uma roleta mais estilo Mad Max, né? É legal, mas já lembra um pouco Mad Max, lembra aquela, acho que foi uma temporada que a gente teve da Forja, né? A gente teve uma temporada chamada Forja, se eu não me engano, então lembra bastante. E o efeito das armas, galera, tá bem legal, olha isso, ó, ó, cara, bem legal, eu curto bastante. E aí, deixa no comentário o que vocês acharam, galera, o que vocês mais curtiram aí do trailer e o que vocês acharam dos trailers das roletas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ótimo dia pra todo mundo, tamo junto. Eu curti o personagem, eu acho que tá lembrando bastante esse aqui, ó, que veio na roleta, né? Então eu achei bem legal ele, eu, na minha humilde opinião, acho que compensa pegar. Tamo junto e é nóis, galera!